Os painéis fotovoltaicos vêm aumentando de preço nesses últimos meses e eu quero explicar para vocês o motivo desse aumento. Depois da vinheta, acompanhem comigo até o final. Legal, gente! Olha, de acordo com o Portal Solar, que é a maior referência no Brasil, em junho desse ano, nos painéis tiveram um aumento de 12%. E agora, em novembro, teve mais um aumento de 10% e há uma previsão de que em 2022 os painéis, os preços, continuam em alta, continuem aumentando de preço. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, estava no sentido contrário. Os preços estavam em queda. Ano a ano, os equipamentos iam ganhando um preço melhor. Mas a partir de agora, de 2021, começou-se uma subida nos preços. Quem trabalha como integrador, fazendo instalações nos fornecedores, principalmente agora em novembro, pôde perceber um aumento significante na hora da gente fazer o orçamento. Por exemplo, um projeto de 5K residencial, que 5K geralmente é o mais usado, nós conseguimos fazer um kit, né? O kit por R$ 27 mil, a gente conseguia encontrar. Hoje você encontra R$ 33 mil, ou seja, de outubro para novembro, tivemos um salto muito grande aí nos preços. E segundo o Portal Solar, esse preço deve continuar subindo no próximo ano. Quando isso não é bom para o nosso setor, há promessas aí de leis para poder incentivar e ter preço melhor, mas até agora a gente não está vendo isso. Os preços têm disparado aí nos kits, não é verdade? Segundo a Greener, uma empresa que faz pesquisas, principalmente no nosso setor, O motivo que tem causado um aumento, principalmente no painel solar, são os insumos para a fabricação dos módulos que subiram de preço devido ao aumento no consumo. Ou seja, o mundo inteiro vem buscando a solução de energia solar. O Brasil, a gente tem visto aí ano a ano o sistema fotovoltaico crescendo. Então, automaticamente, os insumos básicos para se fabricar um painel, a matéria-prima também, ela vem sofrendo uma espécie de uma escarcez, porque você precisa de muito mais para fabricar mais. Então, você acaba tendo uma escarcez. Quando há escarcez, automaticamente o preço aumenta. Então, é o que está acontecendo, de acordo com a Greener, a empresa que faz pesquisa, são os insumos. A necessidade de aumentar a produção vem também havendo a necessidade de aumentar a quantidade de matéria-prima e os insumos básicos para a fabricação. E é isso, segundo essa empresa, é esse o motivo que está provocando um aumento de tempo em tempo dos módulos dos painéis. Então, a tendência, espero que não, espero que alguma coisa aconteça, a tendência é que no próximo ano ainda suba mais um pouco, porque está bem caro os equipamentos, subiu de preço aí. Você que é instalador, coloca o comentário aí, o que você tem visto aí, você que tem feito orçamento, o que você tem percebido, coloca a sua experiência aí, porque nos comentários sempre tem aí informação útil que nos ajuda, legal? Você que ainda não é instalador, vou deixar na descrição do vídeo o link para você conhecer o nosso curso Empreendedor Solar, que vai te ensinar a empreender. E com isso, infelizmente, a gente tem que repassar esses preços para o cliente final, e o cliente final acaba tendo também que pagar mais caro. O que está salvando, por incrível que pareça, é que a conta de luz está disparando. Então, mesmo o equipamento tendo um aumento, a conta de luz ainda continua sendo mais caro. Então, ainda é vantajoso colocar energia solar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho